Gente, vocês não vão acreditar na quantidade de recebidos que foi recebido aqui em casa. Eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Ô mãe, você quer dois reais ou um presente misterioso? Eu não quero ir um dos dois, Jéssica. Larga de ser mentirosa. Para de ficar mentindo aí na internet. Daqui a pouco eu falo com vocês. Mãe, a internet, ela quer a mentira. Se eu não for mentir na internet, eu vou mentir onde? Ô, dona Joa, a Jéssica não tá mentindo, não? Ela falou que é dela porque tudo que é meu é dela. A gente tem esse combinado, é? Caramba, que legal. A Jéssica já sabe. Jéssica, como você amadureceu, o seu namorado recebe um monte de presente de outra mulher e você fica de boa. Quê? Peraí. Que presente é esse de mulher? Você não falou que foi seu pai que tinha te dado esse de boiadeiro? Lindomar, me ajuda a te ajudar, por favor. Ô, Jéssica, olha só. Assim, a gente pode conversar. É... Quem é a piranha? Fala. Jéssica, não chama a mulher de piranha na minha frente. Vaca, quem é a vaca? Fala quem é. Não, não. Ô, Jéssica, não fica assim, não. Você sabe o que que é? Isso daí... Isso daí é uma fã, entendeu? É uma admiradora secreta. Eu nem sei quem é. Vai devolver tudo, tá? Vai devolver tudo. Só vai ficar aqui com o kit de maquiagem... Maceiador facial e esse negócio aqui de gaseificar a água. Ah, lá. Ó, cê tá vendo? Como é que essa maquiagem vai ser pra mim? Tô vendo aqui que só tem coisa boa, hein? Ar-condicionado. Agora, esse gaseificador aqui de água, isso aqui é inútil, né, gente? Nunca foi em casa de rico, né, mãe? Olha só. O que mais tem em casa de rico é isso, coisa inútil. Eu vou querer o ar-condicionado portátil, vou querer a churrasqueira elétrica, eu posso levar, né? Não pode! É tudo meu. Como assim tudo seu, Jéssica? Pelo amor de Deus, essa casa aqui é cheia de traquitana, cheia de gato. Se eles forem ligar tudo de uma vez, essa pensão explode. Não, bate na boca, bate na boca. Eu sou rebelde porque nunca quis assim, porque nunca me trataram com amor. E as pessoas se fecharam para mim. Eu queria ser como uma criança... Ai, gente, desde criança sempre quis ser a Isabelita dos patins de Murundu. Mas minha mãe nunca pôde comprar um para mim. Mas agora que eu cresci e sou uma mulher, eu conquistei o sonho do meu patins próprio. Meu patins, minha vida! Conquistou não, meu amor, você deu a Elza, tá? Isso aí é meu também. Não deu Elza não, meu amor, o lindo Omar que me deu, tá? Não tem o Cuba se ele é cheio de fã que fica lotando ele de presente, tá? Quantas fãs você tem, lindomar? Eu sou uma fã só. E, ó, eu não te dei nada não, tá bom, meu irmão? Eu só disse para você, para você se livrar dessas coisas. Mas estou ficando apenas com o necessário. Aliás, cadê aquele tênis, gente, com velcro e pisca-pisca? Eu já falei que é tudo meu. Gente, vocês são muito interesseiros, hein? Aqui, ô lindomar, é você que vai ter que resolver o que vai fazer com isso tudo aqui. Ninguém vai ficar com nada, não. Eu vou doar tudo isso daí. Ah, vai fazer o beneficente na página 7? Ah, é um absurdo, é um absurdo doar. Mas, nesse caso, eu posso receber essa doação, tá? Não, gente, doa para o Ferdinando Esperança. Faça uma criança viada feliz. Ô, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A única pessoa nessa casa aqui que merece ganhar um presente é a Dona Jo. Ai, que coisa linda. O que que é isso? Eu tenho certeza que você vai gostar dessa coisinha aí que você deve ter até sonhado com ela, hein? O que é isso? O que que é? Esse daí é aquele robôzinho inspirador de pó que vai pelas canturas. Jura? Ai, eu amei. Ai, gente, se eu tivesse um desse desde o começo do Vai Que Cola, eu tinha me irritado menos com o Ferdinando porque, enquanto zelador, nunca limpou nada aqui dentro. Eu não sou zelador, tá? Eu sou concierge. Você sabe muito bem. Enquanto concierge, nunca tirou um pó da casa. Mano, é a função do concierge. Sabemos que não é a função do concierge fazer isso, hein? E, aliás, eu quero ver esse robôzinho inspirador aí fazer o que eu faço. Três shows lá na Quinta Gay dublando Madonna, meu amor. E sem descer do salto. Ai, Ferdinando, você também, hein? Agradeço pelo presente. Vou ter tempo livre. Pra quê? Para criar. Para escrever o meu livro. Uhul! Olha, Lindomar. Que cara de pau a tua, hein? Eu aqui arriscando a minha vida pra proteger você de cartinha da tua amante. Tá, cara? Um absurdo. Quer saber? Se eu não sirvo pra ganhar presente, eu também não sirvo pra fazer serviço sujo, não. Aqui, ó. Toma. Toma. Aumentar que isso aqui é pra mim. Passada que a Reginiel colocou tudo na cara da corna. Oh! Oh, Reginiel. Por que você tá falando isso tudo aí? Por quê? Porque você tem que aprender uma palavra chamada lealdade. Tá, meu filho? Muito bem. Nesse momento, eu não lembro o que eu falo, mas eu vou sair de cena. Ah! Olha que acheta fazenda. Passar bem. Passar bem. Jéssica. Tô passada. Agora que as cartas estão na mesa, você vai ter que ler, né? Lê em voz alta pra gente. Lê, lê, lê. Cara, eu não tenho nem condições de ler. Quero ter retina pra ler isso aqui. Não, mas eu tenho condição. Lê pra mim. Eu leio, claro. Lê pra mim, por favor. Posso ler, então? Ler, 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 ler. Tá. Vamos lá. Sim. Sua pele macia e sedosa é como um convite pra explorar cada curva com as minhas mãos famintas. Ansiosa pra descobrir todos os segredos que você guarda sob a luz do luar. Passada. Passada. Aqui, ó. Tá assinado Madame M. O que será Madame M? Gente, M de maricona? De Alejandro? Não, você é muita areia pro caminhão do Alejandro. O M de mami. Sugar mami. Cadê? Não. Gente, tá parecendo mais Clarice Lispector, né? Gente, olha, numa boa, você foi contratado pra ser fiel a mim, tá? Eu tô indo lá no RH pedir pra te demitir agora. Não, não. Faz sinal. Não, não. Peraí, faz sinal, gente. Renata! Gentil! Não, não. Fala com isso.